Oi gente, tudo bem? Hoje o vídeo é um pouco diferente, tô dentro do carro, porque aonde eu estou indo? Eu estou indo para a minha primeira corrida de rua depois da cirurgia bariátrica. Eu já tinha corrido algumas vezes, três vezes, antes de fazer a cirurgia bariátrica, mas faz uns quatro anos isso. E agora, logo depois que eu fiz a cirurgia, a gente começou a andar na praia, e aí depois começou a intercalar com trotes e corridas. E aí a gente resolveu participar da Santos Run, que é a corrida oficial do Santos Futebol Clube. O meu time do coração. E aí quem vai é eu e o meu marido. Primeira vez que ele aparece aqui no YouTube. São cinco quilômetros, eu ainda não consigo correr cinco quilômetros direto, eu alterno com caminhadas, né? Porque eu estou indo devagar, né gente? Devagar e sempre. Mas já é um começo, não é? Eu vou fazer algumas imagens durante o trajeto, vocês vão ver a minha cara de acabada. e o que a gente mais quer é terminar a prova. É isso aí. Não, vou terminar, gente. Nem que seja rastejando. Os últimos serão os primeiros. Vamos ver! Chegando. E, meu, o mais legal dessa prova é que a chegada é na vila. Na vila Belmira, gente. Dentro do gramado. Muito legal. Gente, a largada já foi dada. Uhul! Gente, como eu falei, eu alterno corrida com caminhada. Já foi um quilômetro aí, agora eu parei e vou caminhar um pouco. Tá calor, gente. Olha só. E pra humilhar, e pra humilhar mais ainda, o pessoal do outro lado da rua ali, ó, já tá chegando. Dez minutos de prova. Legal, né? Cheguei, galera! Bem difícil. Malçalzão, mas a vila. E aí